Estamos aqui começando a nossa entrevista com a celebridade de Sapucaia, Vitor Cardoso. Meu nome é Vitor Matos Cardoso, tenho 30 anos. Vitão, conta pra gente qual o esporte que você pratica aí. Eu sou atleta profissional de futebol, jogo no BG Patu United, aqui na Tailândia, e já estou aqui há 6 anos. Onde e quando você nasceu, Vitor? Apesar de ser de Sapucaia, eu nasci no Carmo, no dia 19 de 12 de 1981. Quais foram as suas principais conquistas no futebol? Sem dúvida, a minha primeira maior conquista no futebol foi me tornar profissional de futebol, que no Brasil é muito disputado, é uma concorrência muito grande. E depois que virei profissional, a minha maior conquista, sem dúvida, é aqui na Tailândia, no ano de 2018. Onde conquistamos 3 troféus, 3 Copas aqui do país. E sem dúvida, até então, é o momento mais importante na minha carreira dentro de campo. Mas pretendo conquistar mais e multiplicar esses momentos importantes. Quando foi o início da sua carreira, primeiro clube que você jogou, em qual time você atua hoje em dia? Meu primeiro clube foi o Primeira Camisa, localizado em São José dos Campos. O presidente era o Roque Júnior, o zagueiro que foi campeão do mundo em 2002 com a seleção. E lá eu tive a primeira oportunidade de sair para o cenário nacional, onde um olheiro me viu em Sapucaia, minha cidade natal, e me levou para fazer um teste e deu certo. E depois me profissionalizei no Cerâmica, e rodei alguns clubes pequenos no Brasil, como América, Duque de Caxias, Esportivo, Campinense. Em 2015 recebi a proposta, vim aqui para a Tailândia, num time chamado Ubon. E graças a Deus até hoje estou aqui, hoje estou no Biji Patu United, mais conhecido também como Bangkok Glass. E conseguimos a classificação para a Champions League da Ásia no ano que vem. Hoje somos líderes aqui do campeonato. E se Deus quiser, até o final sairemos com o título. Você tem algum projeto social? Sem dúvida nenhuma, projeto social é um sonho antigo, desde que eu entrei no futebol, de fazer na minha cidade, em Sapucaia. Talvez aí acolher algumas crianças e abrir portas, facilitar algumas portas que eu abri durante esses anos da minha carreira, no futebol, no esporte, que é o principal motivo da prática do esporte. É moldar caráter, é moldar um ser humano que conviva com outras pessoas, que conviva com as diferenças. E sem dúvida é um desejo que eu tenho no meu coração. Vitão, conta para a gente uma curiosidade, alguma história engraçada que aconteceu com você aí na Tailândia? Sávio, uma curiosidade, acho que engraçada e bacana, que eu até já contei em alguns sites aí no Brasil, foi que eu fui convidado para ir em uma janta, de um atleta da minha equipe, tailandês, e eu comi um pouco, de repente eu fui na sala, vi um prato de arroz e um prato, uma comida preta do lado, assim, de repente eu peguei um pouco, botei no arroz, misturei, comi, achei gostoso, e de repente eu perguntei, tive a curiosidade de perguntar o que era, e eles me falaram que era carne de cobra. E imagina o susto que eu tomei na hora, mas estava gostoso, eu falei, agora não tem como mais, já comi, está feito. E essa é uma das curiosidades de viver num país asiático como a Tailândia, que aqui em algumas regiões eles comem alguns bichos estranhos, exóticos, que no Brasil com certeza a gente não tem esses costumes. Valeu, foi um grande prazer, irmão. Essa foi a nossa entrevista com o Vitor Cardoso, jogador do BG Paton United, é isso aí, Vitão, tamo junto. Um grande abraço, irmão, foi um prazer.